Pessoal, bom dia Quando alguém achar que pra você tá ruim Pra alguns tá pior, rapaz Tô com um rapaz aqui Vai tomar um cafezinho aqui, é básico, sabe? Um pãozinho e tal Mas esse rapaz aqui, ele tá vindo de São Paulo Ó o rapazinho Ele vai pro Piauí a pé Você imagina E alegre, tá vendo? Alegre, sorrindo Toma um cafezinho aí Quando você achar que pra você tá ruim Nunca reclame Que pros outros tá pior Entendeu? Aí ele tá aí, ó Eu não tenho almoço pronto ainda Se tivesse eu ia dar almoço pra ele Mas eu não tenho almoço pronto ainda Mas tem um cafezinho, tem um pão, tem um biscoito Eu caço emprego também Eu caço emprego, eu trabalho tudo O que eu achar, eu trabalho de roça, o que eu achar Eu não faço, eu mexo errado Tá certo Nunca me deixe no errado mesmo Vira que nem quer Saiu do... De quanto você saiu de São Paulo? Setembro Setembro Ou seja São Paulo tá aqui pertinho Ou seja, ele tá com quase Cinco meses caminhando Vai pro Piauí Qual cidade do Piauí que você vai? São Ramon Nonato São Ramon Nonato Fica ali perto de Candiburiti Aham, é sertão mesmo Jaicóis ali é... É o campo do... Saiu do Piauí pra arrumar emprego em São Paulo Não arrumou Aí tá voltando a pé É triste né cara Mas... Esse é o nosso país É... 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 Obrigado.